Os recursos para a prevenção e controle da desnutrição neste ano serão de 23 milhões e 500 mil reais. O dinheiro deve ser aplicado preferencialmente em ações para a promoção da alimentação adequada e saudável e na prevenção de problemas de saúde relacionados à alimentação e nutrição, como sobrepeso e obesidade, desnutrição, anemia por deficiência de ferro, falta de vitamina A e beriberi, doença causada pela falta de vitamina B. A verba pode ser destinada ainda para a qualificação de profissionais que atuam em alimentação e nutrição e para a gestão das ações e programas de alimentação e nutrição no SUS, o Sistema Único de Saúde. A analista técnica de políticas sociais do Ministério da Saúde, Paloma Marinho, exemplifica iniciativas que podem receber os recursos. Tudo que tem a ver com despesas referentes ao funcionamento dos serviços para o aprimoramento das ações de alimentação e nutrição pode ser utilizado com esse recurso. Alguns exemplos, a impressão e a elaboração de manuais instrutivos em alimentação e nutrição, a qualificação de profissionais de saúde dentro dessa área, a manutenção de equipamentos antropométricos é possível, a realização de oficinas culinárias. Os recursos para estruturação e implementação de ações com base na política nacional de alimentação e nutrição são repassados a estados, distrito federal e municípios com mais de 30 mil habitantes e a distribuição é feita de acordo com a população. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a verba é usada na capacitação de nutricionistas e outros profissionais de saúde, como explica a nutricionista da Secretaria de Saúde da cidade, Jaqueline Dutra. Em 2022, esse recurso também será utilizado para qualificar os profissionais das unidades básicas de saúde, propiciando um diagnóstico nutricional da população atendida nas nossas unidades de saúde. E, desta forma, a gente consegue ter uma possibilidade de orientar as políticas públicas municipais de alimentação e nutrição. O recurso será transferido diretamente ao respectivo fundo estatual ou municipal de saúde em parcela única anual. Reportagem, Márcia Fernandes